Se o governo Taur Matangrua informa, antes de assinar um acordo com o membro do governo Sira, bem que ele cumpre a regra Sira que ele é oitavo governo constitucional, Mactauro Serra Saíro de Tau Fale e Marcelo. Além de ele, o membro do governo executa orçamento do Estado de 10% ao aluno. Ele não considera a capacidade, não é tempo de ir mais, se ele for orçamento 100%, bem que o ministério. Quando o parlamento, o parlamento, o primeiro-ministro, ele tem a capacidade de execução. O ministro Taurana e o diretor-geral Taurana e o líder da Láquana. O senhor diretor-geral, ele é partido do Sérgio Cuniano, ele é Antônio, ele é João, ele é oitavo. Mas oitavo, ele é que ele é oitavo, ele é oitavo, ele é oitavo, ele é oitavo, oitavo estando oitavo no contrato. Oitavo, ele é oitavo, ele é oitavo, ele é oitavo. Então, oitavo, 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 ele é oitavo. Oitavo, o governo desenvolve, Badalauluk avança o orçamento, o base e o programa. Badaruak avança o desempenho, qualia com a eficiência e eficiência no Icoxliu. Mas o resultado é Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, de Emen.